Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Verusa do canal Olhar de Águia e estou aqui com um vídeo hoje falando sobre o INSS. A nova convocação que foi feita agora dia 12, nesta quinta-feira, está no edital do governo federal e as pessoas estão... Eu fiz um vídeo ontem sobre o assunto e deixaram comentários perguntando quem está isento ou quem não está isento a essa perícia. Bem, quem está isento? Pessoas com mais de 60 anos de idade ou pessoas que, de dois anos para cá, fez a sua atualização, fez a sua perícia, levou o seu relatório médico atualizado e renovou os seus dados, as suas atualizações. Essas pessoas já estão de fora desta perícia, já estão isentas. Agora, pessoas que não estão isentas, pessoas que devem fazer esta perícia, são pessoas com menos de 60 anos de idade e que tem mais de dois anos que não fez nenhuma perícia médica junto ao INSS. Aqui em Salvador, vou ler aqui para vocês, são mais de nove mil, são quase dez mil pessoas, dez mil assegurados do INSS que estão sendo convocados. A lista dessas pessoas com o nome dessas pessoas estão no site do g1.g1.globo.com Vocês entram lá e acessem o site, acessem este link aqui, este link aqui em vermelho que automaticamente, se você tem o seu celular, se você fazer isso direto do seu celular, automaticamente baixará o link, baixará a lista com todos os nomes de pessoas que estão sendo convocadas. Para vocês terem uma ideia, aqui em Salvador, são pessoas que recebem o auxílio-doença, estão convocados. 3.307, essas pessoas, não fez a perícia ainda. Devem fazer até o dia 4 de maio, se não, irá perder a sua aposentadoria, a sua pensão. Pessoas que é aposentada por invalidez, são 6.609. Essas pessoas ainda não fizeram a sua perícia, ainda não marcaram a sua perícia. E o número, gente, é fácil, é 1-3-5. Ligue e marque, agende a sua perícia. É preciso levar o relatório atualizado do médico que cuida do seu problema e todos os documentos necessários. Essa nova chamada, essa nova convocação, são para pessoas que o NSS e o governo federal não encontraram endereços das suas residências ou que enviaram cartas e não receberam nenhuma resposta dessas pessoas. Então, estão, desde a quinta-feira, dia 12, estão sendo convocadas em caráter de urgência, porque só tem até o dia 4 de maio para que possa regularizar a sua situação. Então, se você conhece alguém, um vizinho, um parente seu, que tem menos de 60 anos, que tem mais de 2 anos, que não fez nenhuma perícia, por gentileza, fale com essa pessoa para que ela entre em contato com o NSS, ligando para 1-3-5 e agende a sua perícia, porque é muito importante, porque se não fizer isso, poderá ficar sem a sua aposentadoria e se até 2 meses, após, após 2 meses, 60 dias após o dia 4 de maio, se não se comparecer, será cancelado automaticamente e definitivamente o seu benefício junto ao NSS, tá bom? Então, é isso, se você tiver interesse, se você souber de alguém que esteja necessitando de fazer esta perícia e não sabe como, entre no site do g1.globo.com, lá está a lista de todas as pessoas daqui de Salvador e Recôncavo. Lembrando, ai desculpa, lembrando que só tem até o dia 4 para que todas as pessoas marquem, agendem a sua perícia junto ao NSS, tá bom? Então, é isso, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir.